Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e eu vou te ensinar a gente com vocês aqui no canal. Eu fiquei esse tempo sem gravar porque a minha câmera, que eu já meti no celular, tava no conserto, eu derrubei no chão, que é bom, só que não precisava pagar nada, então isso foi um livro pra mim, que eu já meti no canal do meu canal. Eu vim, assim, já gravar esse vídeo, acabou de chegar, mesmo, chegou, agora expulou com a minha avatória do trabalho dela, tava lá, chegou aí plastificado, um monte de coisa, e também tá sem garantia, então eu vou te ensinar, tem que pagar nada, mas eu fiquei, beleza. E eu já vim aqui gravar pra vocês, porque eu pensei, eu fiquei esse tempo todo sem gravar, então eu vou gravar. Gente, as minhas aulas foram satiadas do primeiro, calma, eu vou falar depois num outro vídeo e eu vou mostrar o meu material escolar. Aqui tá minha mochila, calma aí, eu vou mostrar o meu material escolar antes dela. Gente, que paciente. Eu vou mostrar pra vocês o que tá dentro dela. Tem esse negócio aqui, o que eu fiz, é o estojo secreto, gente. Isso aqui é uma caixa de tabunete, que eu ganhei, ó. Aí, tem aqui, as minhas aulas que eu tô levando, o que vocês precisam fazer com o desenho, tá aqui, ó. Tem canetinhas aqui, ó. Não tem muitos, porque se você me enxergar, eu vou tirar as coisas. Aí, vocês fecham aqui, ó. Eu coloquei aqui esse... Aqui parece um paninho, né, esse meio fofinho. E eu coloquei essas borboletas que eu imprimi. Que é muito boninho, gente. Muito, muito bom. Aí, gente, eu tô com vontade de comer um chocolate, que vocês nem sabem. Nossa, gente, olha aqui, gente. Aqui é mais coisas que são as canetas de tintas, que é da Faber Castan. Aqui é uma tinta. Peraí, vai. Tem essas canetas aqui, ó. Elas são de gel, e elas têm brilho na ponta. E elas tem que ficar com... E eles estão com 90 reais.